É o Vitrine de Negócios aqui na Jato Bebidas Estamos chegando com a motoquinha de entrega Acabamos de fazer mais uma entreguinha legal aqui na moto da Jato Bebidas Você quer fazer uma encomenda aí pequena, nós vamos entregar de moto Quer fazer uma encomenda um pouco maior, o seu churrasco, a sua festa Vai a Fiorino pra você Agora, você quer fazer um baita de um evento, chame a Jato que o caminhão vai entregar aí pra você Um monte de mercadoria aqui pra você, ó Você vai ter gelo, vai ter caixa térmica da Jato Bebidas Pra ficar com a sua bebida bem geladinha, carvão, mesa, cadeira Todo tipo de cerveja, todas as marcas de cerveja e refrigerante aqui também Tudo isso na Jato Bebidas, por quê? Agora tá chegando o carnaval, tá chegando esse monte de festa, esse calorão que tá incrível, esse calor A Jato Bebidas tem tudo pra você Uma quantidade enorme de mesa, cadeiras, bebidas em geral Todas geladinhas pra você, pra chegar aí na sua festa Tudo isso na Jato Bebidas Eu queria convidar você pra acessar o nosso Facebook Que tá bombando O Facebook da Jato Bebidas Que lá tem promoções todos os dias pra você Ligue agora pra Jato Bebidas No 35719838 Jato Bebidas Atendendo o Leme e toda a região Se for dirigir, não beba